Oito! Começar o primeiro vídeo Começar o primeiro vídeo aqui ó Este que seu cão deve mijar Ela já saiu do lugar ideal Este é desde pequenininha É muito drenamento E muitas horas Tudo bem A gente tem mijado assim né? É coisa lá e a gente vai mijado assim Daí vai lá Deixa eu te mijar lá Calma ainda Ninguém que eu ia aí Pera aí, olha a prancha Deixa eu ver aqui Olha aqui, olha Isso aqui é outra Isso aqui não dá não Isso aqui, acho que eu vou ganhar bolido Bora ver Isso aí foi top Porra Puta Puta aqui Cadê uma levada Vai 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 pegar a câmera aqui Pra dar o todinho aqui Vou dar o primeiro aqui Olha aqui Olha Não mereço isso Vai vai Ele arrotou Mas eu tenho que dar em cima do meu porra Porra, tu não disse que era dar Morreu Vai, agora é a minha vez Vai, agora é a minha vez Vou pegar a câmera aí Só pra mim Vou pegar a câmera galera Eita porra, eita porra Não é pra pegar disso nem Olha o todinho, não Olha o todinho De prancha, de prancha Que viagem é essa Que viagem é essa Vai, vai Essa aí vai dar agora Já levou Já levou Vou posicionar aqui Vou posicionar aqui Galera Aqui Vou mostrar mais Vou mostrar mais Deixa eu falar Aí eu corto Deixa agora Aí eu corto Até fechar aqui Vai, bora ver Esse aqui é outro vídeo Esse aqui é outro vídeo Bora ver Matou o cobra dele Hum, não deu emoção Não deu emoção Não deu rápido Bora ver Ué, essa aí vai ser bacana Ela vai mostrar Ela vai mostrar Ela vai mostrar pro pai Ela vai mostrar pro pai Não é igreja O pai vai ficar maravilhado Com ela Boa É, menino Mais um outro agora Não, tu foi da mesma É, caralho Tu também vai Tu vai Vai, bora aí Aqui, ó Na bunda Na bundinha Na bundinha Na bundinha Feio, né? Novo, novo, novo Novo, novo Eu vou lá, vou Vai, vai Só o todinho agora Só o todinho Que neto Em vez de tomar maconha Que viagem é essa? Sabia não Vamos lá Você fica aqui pra você A cara Dá-se com a força, cara Tu tá no Ah, tu feio Agora Ai, que graça Esse bicho tá lombrado Esse porra Bora, tua vez Ai, eu tenho cuidado de cortar Caralho Caralho Onde vai, onde é pra lá Onde é pra lá Caralho Porra, esse bicho tá arrotando hoje Tipo, andar lontando Sabia meu Esse é só Esse é só um Que merda Que bosta Agora a gente A gente vai pegar um copo Com água Agora Agora tem que fazer outro item Tem que fazer uma piada Foda E depois De pegar Tá 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 Tá